O julgamento é realizado no Fórum Ministro Enoque Reis e na manhã de hoje contou com o depoimento de duas de quatro testemunhas. Uma delas é o Major da PM, Lourdes Nilson de Paula, que relatou o que aconteceu no dia 5 de janeiro de 2019. Segundo ele, o grupo de cinco pessoas havia ingerido bebidas alcoólicas em uma festa e após saírem em uma viatura descaracterizada, o tenente Joselito Pessoa, acusado do crime, sacou a arma e efetuou diversos disparos contra eles sem motivo algum. O cabo Graziano Negreiros e o sargento Edisandro Santos morreram. Lourdes Nilson foi atingido com uma bala na coluna, ficou tetraplégico e hoje precisa de ajuda de familiares para se locomover. Familiares dos policiais assassinados acompanharam a sessão. Então o que a gente espera é só justiça mesmo e que Deus conforte nossos corações, porque a saudade está aí, está nos olhos da gente. O julgamento foi marcado para março de 2020, mas devido à pandemia, foi adiado para julho do mesmo ano. Mesmo assim, a data teve alteração mais uma vez e a sessão marcada para esta quarta-feira ainda chegou a ser adiada por falta de promotor de justiça. Mas o Ministério Público Estadual interviu e conseguiu designar um promotor. Devido à gravidade do caso, Joselito foi a júri popular. O sorteio do Conselho de Sentença, são sete nomes dentro do Conselho de Jurados que temos. O Conselho de Jurados é sorteado, ele passa por um juramento, que é definido pelo Código de Processo Penal. São quatro crimes que estão atribuídos a ele. Dois crimes de homicídio consumado, dois crimes de homicídio tentado, todos qualificados. E a gente não sabe quais são, o que os jurados vão decidir. São sete jurados. A gente só vai saber se ele vai ser condenado ao final do julgamento. A defesa de Joselito afirma que ele não foi o autor dos disparos. Não teve um surto psicótico. Simplesmente ele se encontrava em intoxicação alcoólica, com a capacidade mental reduzida, a capacidade de discernimento reduzida. Ele se encontrava dormindo dentro do carro. Obrigado. Obrigado.